Agora a Lilian tem um furo jornalístico, ontem ela me contou toda essa história, eu vou mandar você... Não é fofoca, é verdade. Não, é uma coisa assim, cara, que é o... Eu vou falar tudo. Agora é o da Atena, agora é o da Atena, é o Nilmário... Tudo que eu li as suposições que eu tenho como pessoa física. Não, não, mas esse vídeo aqui, eu não vi esse vídeo, mas ele disse que é bem surreal, é na época que ele ainda era senador. Aí depois é o senador Thelmário Mota que tá em... Cana. Cana. Cana, sim. É, vamos lá. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. A eleitora que ela diz o seguinte, senador, você ouviu essa informação da NASA? Ou seja, a NASA afirma que o planeta Nibiru, o X-7, está vindo em direção à Terra. E o ciclo atual será terminado em breve. Ela fala mais. Segundo o relatório da NASA, o planeta altera o campo gravitacional da Terra. E com isso, dois terços da humanidade perecerá e dois terços morrerão de fome e de doença. Claro, eu passei isso para os meus assessores. Eu passei de fome e de fome. Mas dois terços vai morrer instantaneamente? Dois terços de fome e de doença? Tem quatro terços de população, né? Mas aí tem quatro terços de população? Não tô entendendo. Tem mais gente do que tem gente? Exatamente. Claro. Claro, é claro. Claro, claro. E aí soltando uma fake news horrenda para causar pânico moral, né? Daí o cara era senador, teve o nível do maluco. Do PTB, amigo do Bob Jeff, não sei se o Bob Jeff... Ele é do Solidariedade. Não, não, mas nessa época tá aqui o PTB. Foi pro Solidariedade depois. Não foi muito solidário aí nessas últimas vezes. Não foi solidário, né? Não foi muito solidário, mas... Vamos voltar aqui, que eu gostei do craro dele. O cara voltou no craro. Altera o campo gravitacional da Terra e... Não, mas o cara precisa ser muito, muito... Sei lá o que é, assim. É bizarro. É carente, é necessidade de atenção isso, cara. A única coisa que ele poderia fazer para entrar em voga, para ganhar algum tipo de atenção, é dando uma declaração absurda. É, mas ele lembra... Isso aí, ó, tá aqui a data, aqui, ó. Plenário em 2017. A gente tava um ano e poucos meses para eleger. Pra você ver porque o Roraima é um Estado bolsonarista, né? Porque você tinha esse tipo de senador ali que tava falando de campo gravitacional, não sei o que, o cara tava completamente fora da... Do planeta. Do planeta. Ele tá lá em Nibiru, das ideias. Nibiru, das ideias, tá ele. Da Terra. E com isso, dois terços da humanidade perecerá. E dois terços morrerão de fome e de doença. Claro. 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 Claudinho, você tá falando do certo aí, porque tem dois terços, mas dois terços. São quatro terços. Quatro terços. Então é o pessoal de Atlântida que vai morrer, do continente perdido. É tão ser isso que a gente vai matar a galera de Marte também. Ratu Macaca. Como que é o nome daquele embaixo da Amazônia? Ratanabá. 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 O pessoal de Ratanabá. Ele é um infiltrado da NASA, na nossa nação. Ele altera o campo gravitacional da Terra. E com isso, dois terços da humanidade perecerá. E dois terços morrerão de fome e de doença. Claro, eu passei isso com meus assessores. O cara tá falando de família ali. Pra ver se esse planeta, que ela fala de Nibiru, está realmente uma eleitora. Ou seja, vai morrer a população inteira e mais um pouco. Deixa eu contar aqui de vocês. O que aconteceu? A população toda não morreu, mas a ex-mulher dele teoricamente morreu. O que aconteceu? Ontem eu vi essa notícia que ele havia ser preso. Você tá solo, você tá solo aqui. Eu tenho você pra você. Eu aumento, mas não invento. Ou é da Tena? Vai lá, vai lá. Não, eu sou da Tena. Aí o que aconteceu? Eu falei, ah, eu quero fazer um react disso. Só que eu comecei a chafurdar a vida do cara e falei, eu não vou fazer um react disso porque é muito, muito maluco. O que aconteceu? Ele foi preso, acusado de ter mandado matar a ex-mulher. E aí, como eu queria achar alguma coisa que ele fosse bolsonarista ou alguma coisa nesse sentido, eu comecei a fuçar o Instagram dele. E fui indo lá pra baixo. Lá pra baixo na época das eleições pra ver o que eu achava. Já tá na bar. Nossa, eu fui bem pra lá mesmo. E aí eu vi um vídeo dele dois dias antes da eleição com a esposa dele abraçado, assim. E aí falou assim, essa aqui é a doutora Suzete, minha esposa há 44 anos. Eu falei, nossa, mas se ele tem uma esposa há 44 anos, como é que ele tem uma ex-mulher que ele foi matar? Ele não é tão mais velho assim? Ele deve ter uns 60 anos. Aí eu fui procurar a matéria e descobri que ele tinha com essa mulher uma filha de 18 anos. Hoje, na época ela tinha 17, que foi na época da eleição. E essa ex-mulher, que eu acredito, mas daí é o meu achismo, que devia ser uma amante que se ele é casada há 44 anos, não tem como ele ter uma ex-mulher, uma filha de 17. Então, devia ser um caso extraconjugal, mas é na minha opinião de Nelson Rubens. E ele tem essa filha. E essa mulher denunciou ele por abuso íntimo, que eu não posso falar aqui essa palavra, na polícia, e abriram um inquérito. E aí ele pediu, porque daí a ex-assessora dele foi dar depoimento na polícia e falou que ele pediu para que ela comprasse para ele uma arma, ela comprou um 38, e que vigiasse essa mulher, e que ficasse na vigília dessa mulher, e assim ela fez. E aí diz que ele, essa mulher foi assassinada anteontem, e de anteontem mais três dias seria a audiência de julgamento, onde ela era testemunha, afinal de contas ele tinha abusado a própria filha. Caralho! E aí ela morreu, assim, morreu. Ela foi levar o marido a trabalhar, passou na padaria, quando ela estava indo para casa, ela foi assassinada. É, executada. Quem foi? Foi executada pelo povo. Foi executada, exato. Foi uma queima de arquivo ali, né? E aí ele foi preso, por mentiros óbvios, porque ele não queria esse escândalo, dele ter feito isso, que eu não posso falar aqui, né, com a filha. Mas ele conseguiu um escândalo muito pior, né? Porque veio tudo à tona, mas o agravante do homicídio. Aí ele conseguiu ser um bom goleiro Bruno. Ele é de Roraima. Senador da República. Ex-senador, né? Ex-senador. Ele não ganhou essas eleições. Ele não foi reeleito agora. Acho que ele foi, não sei se ele foi candidato. Ele ficou oito anos como senador. Oito anos. O cara disse que era senador da República, né? De Roraima, né? De Roraima. E aí ele fica, ele fala do mundo lá, ele fala que tem que mandar os venezuelanos embora de lá, porque tem que ajudar a Venezuela. Mas é bolsonarista, né? Você que viu lá o Instagram do maluco. Não, tem um vídeo do velho da van a favor dele. O velho da van apareceu. Então apareceu lá, né? Tem um vídeo do velho da van no Instagram. Eu acho que o velho da van é de Nibiru. Não tem um vídeo do velho da van é de Nibiru, eu acho. Quem tem vídeo com o velho da van, ele tem que ser preso, né? Caraca. Que hipocrisia, né? O cara vem botar um pânico moral do cacete, falar que o planeta Terra vai acabar, que outro planeta vai bater, né? Essa tese de Nibiru realmente existe, mas a NASA nunca soltou algo tão alargante. Como é que chama, Claudinho? Esqueci, eu não lembro o que ele falou. Como é que chama o país? Nibiru, Nibiru. Nibiru? É do Etebiru? Ah, será? De lá que é o Etebiru? Biru. Era o Etebiru. Ai, ai. Claro! 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 É inspirado... Já viram aquele filme Melancolia, do Larvão Trier? Já vi, já vi. Chegou pela meta. É, bem Nibiru. Vai bater na Terra, nesse pique. Puta, essa história é muito trash. É muito trash. É muito trash. Desculpa, eu estou procurando aqui... Eu fiquei bem rebotada. Não, se a gente falar de guerra agora, a gente vai embora. E aí eu falei, eu vou falar, vou fazer um react. Aí depois que eu li, falei, não vou fazer react nenhum, porque não tem como... Não, não dá pra fazer react. Não dá. É, não tem, porque dedicar tanto tempo a isso. É melhor comentar na live mesmo do que dar tanto espaço assim, né? Não, é, daí eu desisti, mas eu pesquisei bastante a vida desse grande senador. E aí ele fala que, por causa dos venezuelanos, que o povo de Roraima não tem mais emprego, tá passando fome. E aí ele fala todo esse tipo de coisa e a culpa são os venezuelanos que estão refugiados lá. Ele é bem bizarro. Ele é bem bizarro. Ele deve ter... Se mobiar o executor lá, aquele contato, é venezuelano. E o concorrente dele era o Jucá. O Jucá? E ele fala, vocês querem que o Jucá ganhe? O Jucá não pode ganhar. Puta que pariu. Os pessoal de Roraima estavam entre o Jucá e os caras. Como é que ele falou lá a frase lendária do Jucá? Tem que deixar tudo o jeito que tá. O acordão com o Supremo com tudo? É, o acordão com o Supremo. Acordão Nacional. Acordão Nacional com o Supremo. Acordão Nacional com o Supremo com tudo.